Depois de criar o homem e a mulher, Deus os abençoou. Deu o ser e deu o dom da bênção. Bênção em grego, eulogia, palavra boa, em latim, beneditir, palavra boa. Jesus é a bênção de Deus, porque é a palavra boa, verdadeira e bela, que se fez carne e habitou entre nós. Queridos amigos, salve Maria! Chegamos ao quarto domingo do advento, uma semana de um dia, porque hoje é Natal, dia 24 de dezembro. Parece que Deus está com pressa, Ele não quer esperar, porque uma página da história está para ser virada. Entretanto, o homem também tem pressa muitas vezes e espera, e a espera dói, é difícil esperar. Ora, dizia o nosso fundador, a espera dói, mas ai do homem que não aguenta a dor da espera. Por outro lado, ai do homem a quem espera não dói. Mas, quando o homem espera em Deus, nunca será decepcionado, porque Deus sempre concede muito mais do que aquilo que prometeu, muito mais do que aquilo que nós esperamos. Assim é Deus. Ora, nós vemos Davi, primeira leitura, segundo o livro de Samuel, no capítulo 7. Davi quer construir um templo para a Arca da Aliança. Natan fica entusiasmado quando recebe a consulta de Davi e incentiva Davi. Mas Deus diz a Natan, o profeta, não é isso que Deus queria para Davi. Davi esperava uma coisa e Deus queria lhe conceder algo muito superior. Diz o Salmo responsorial, o Salmo 88, eu firmei uma aliança com o meu servo Davi. Portanto, essa aliança que Deus firmou com Davi, era sinal de que Deus consideria Davi muito mais do que ele esperava. Davi seria um ancestral do Messias. O Filho de Deus, que se fez homem e habitou entre nós Jesus, seria Filho de Davi, seria mais do que construir o templo. São Paulo, no capítulo 16 da Carta aos Romanos, leitura de hoje, vai falar desse mistério que estava escondido desde a eternidade que foi revelada em Cristo. Como Deus tem delongas, mas como Ele surpreende quando concede. Maria Santíssima, Evangelho, capítulo 1º do Evangelho de São Lucas. O anjo do Senhor foi enviado a uma cidade da Galiléia chamada Nazaré, a uma virgem desposada, prometida em casamento a um homem, um varão chamado José. O nome da virgem era Maria. Maria esperava o quê? Ser virgem, consagrar a sua virgindade inteiramente a Deus, como serva da mãe do Senhor. Esse era o desejo dela, essa era a sua espera. Entretanto, que fez Deus com ela, lhe enviou um anjo, e sem lhe tirar aquilo que ela esperava, lhe concedeu muito mais do que ela imaginava receber. Serás virgem e mãe. Mas ela queria ser serva da mãe. Serás rainha e serva. Eis aqui a serva do Senhor. Faça-se em mim segundo a tua palavra. E assim Deus concedeu a Maria muito mais do que ela esperava, porque ela soube esperar em Deus. Assim também devemos ser nós. Esperar em Deus, porque Deus não mente nem decepciona. E Ele vai nos conceder muito mais do que aquilo que esperamos. E quanto maior for a espera, mais generoso será o bom Deus. Veja o que aconteceu hoje. A benção de Deus que nós vamos receber hoje. Benção, lembram-se? Palavra que significa, em grego, eulogia, palavra boa. Ora, é um dom de Deus. Em hebraico também tem sentido de dom que Deus concede. Em latim, beneditire, dizer bem. Sempre a ideia de algo que Deus nos concede como bom. Assim aconteceu no Gênesis. Deus criou homem e mulher, os uniu e os abençoou. Deu o ser e deu o dom da benção. Deus também uniu a Virgem Maria ao casto esposo José, um santo casal. E lhes concedeu uma benção. Que benção? A palavra boa. O verbo de Deus, a palavra de Deus, que se fez homem e habitou entre nós. Assim, eles receberam a benção de Deus. E esta benção de Deus, ele e ela, nos entregam a todos nós, a humanidade. Porque a humanidade recebe esta benção para ser melhor, para mudar de caminho. Deus não abençoa o homem para que ele permaneça no seu erro. Ele abençoa o homem para que ele seja semelhante a ele, Deus. Por isso, vamos pedir a Maria e a José que nos entregue a todos nós esta benção que de Deus receberam, o Filho de Deus. E mais do que nunca, eu digo, por intercessão de Maria Santíssima e de seu esposo São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Feliz Natal. Feliz Natal.